Aleluia, levante as suas mãos, adore-o por tão grande expressão de amor Adoramos-te Senhor, queremos responder em amor a tão grande demonstração de amor Maior amor do que este não há Quando olhamos para o Calvário, nosso coração começa a descortinar o verdadeiro sentido do amor Da doação incondicional e restrita O amor imerecido, o amor sem igual Que os nossos corações sejam tomados sempre de um senso de gratidão E não haja outra resposta menor do que o amor incondicional a Ti Um amor rendido, um amor que tudo dá Um amor sem rival, um amor sem igual Um amor resposta ao Teu próprio amor derramado em nosso coração pelo Teu Espírito Graças Senhor, mil graças para sempre Amém e amém Aleluia queridos Nosso coração começa a acelerar se nós estivéssemos em Jerusalém Neste sábado, neste décimo sétimo dia de Nissan Os discípulos fugiram Seus corações estão cheios de desesperança Mas Deus tem muito mais Na viração do dia Deste sétimo dia da semana para o primeiro Algo ocorreu Mas hoje não fui liberada ainda para tocar neste assunto Falaremos amanhã Porque na realidade nós estamos com algumas horas no nosso atraso Porque começamos a nossa reunião à noite E vamos hoje falar sobre os sete derramamentos do sangue de Jesus O Senhor tem nos guiado no número sete Sete tem a assinatura de Deus A semana tem sete dias É a semana da criação E o sete atravessa toda a Bíblia Diz Gênesis do Apocalipse É o número do Espírito Santo É o número que fala que algo foi completado Está absolutamente completo É perfeito E Deus nos deu a direção de três blocos de sete Nestes 21 dias de Nissan Que é o primeiro mês do ano Quando o povo estava no Egito Deus disse esse vos será o primeiro mês do ano Por que o primeiro mês? Porque ali a vida começava Assim também para nós Nossa vida começa com a Páscoa Nossa vida começa com o Cordeiro Nossa vida começa com a redenção Mas evidentemente Deus nos levou os primeiros sete dias A um arrependimento profundo Pelos nossos pecados E os pecados das nações Os nossos pecados nacionais E depois levou-nos a outro bloco de sete Para sete dias de santificação Terminando Com a unção De sete partes do nosso corpo Os nossos pés As nossas mãos Os nossos ouvidos Os nossos olhos Os nossos lábios A nossa mente A nossa cabeça A totalidade E entramos Na Páscoa Quando o Cordeiro foi molado Quando começa Pães ázimos Pães sem fermento E é muito importante Que a festa dos pães ázimos Começa exatamente Depois da morte do Cordeiro Porque é o sangue de Jesus Que nos purifica De todo pecado Então Jesus está no túmulo Por três dias E por três noites Mas nós estamos aqui Nesse período Mesclando Os acontecimentos Do Calvário Com a adoração Por isso No primeiro dia Deus nos levou A ministrar Em cima Destas sete unções Paulo diz Rogo-vos Pois irmãos Pelas misericórdias De Deus Que apresenteis Os vossos corpos Em sacrifício vivo Então Nosso próprio corpo É um sacrifício vivo Que nós apresentamos No altar Neste primeiro dia De adoração Buscando adorar a Deus No segundo dia As sete últimas Palavras da cruz Também adorando a Deus Em cima das sete palavras Hoje Os sete derramamentos De sangue E de acordo Com a liderança Que o Espírito Colocou em nosso coração Nos demais dias Estaremos trabalhando Em cima Do número sete Sim Mas Antes que entremos Na ressurreição O primeiro dia O primeiro dia da semana Começa ao pôr do sol Do nosso sábado Embora Nós No calendário Gregoriano Começamos o dia A meia noite Essa foi uma invenção De Roma Mas seja como for Ainda dentro Deste primeiro dia da semana Amanhã E por sinal Toda a cristandade Estará celebrando A ressurreição Porque este ano Os dias da semana No calendário nosso Estão coincidindo Com os dias da semana Na última semana De Jesus Isso não ocorre Com frequência É muito raro Porque Os judeus Não se preocupavam Com o dia Da semana Então a coisa mais importante Não é essa segunda Terça Quarta Quinta É o dia do mês É assim como o nosso aniversário Cada ano Nós celebramos O nosso aniversário Num dia diferente Da semana E a única razão Porque a cristandade Comemora a Páscoa Sempre no domingo É porque a igreja católica Cria Um mecanismo De trabalhar Cada ano O calendário Para que a morte de Jesus Conhecida Numa sexta E a ressurreição Num domingo Mas Não vem ao caso A coisa mais importante É que ele Ressuscitou Aleluia Ele vive Mas vamos caminhar Agora Queridos Sobre Estes derramamentos De sangue Vimos As sete últimas Palavras De Jesus Na cruz Como eu disse O sete Tem a assinatura De Deus Em Apocalipse Capítulo 16 Versos 11 E 14 Vamos colocar aqui Um pano de fundo Para entender O porquê Os sete derramamentos De sangue Cada um deles Tem um significado Muito especial Para nós No dia da expiação Que é um símbolo Do sacrifício Remidor De Jesus Era um drama Nós lemos Portanto E dois punhados E dois punhados De incenso Aromático Bem moído E os levará Para além Do céu O sumo sacerdote Somente ele Poderia entrar No santo dos santos No lugar Da arca Da aliança Símbolo Da presença De Deus Deus Deu ordem Moisés Lá no monte Sinai Dizendo Edificar-me Eis um santuário Para que eu possa Habitar no meio Deles E esse lugar Era o lugar Da presença De Deus Mas vejam só Ninguém pode Entrar na presença De Deus Sem que primeiro Seja purificado Dos seus pecados É preciso Passar Pelo arrependimento Pela limpeza Pela purificação E aqui estamos vendo O próprio sumo sacerdote Que há de ministrar A favor do povo Ele tem que oferecer Um sacrifício Por si mesmo Mas depois disto Ele não pode Entrar Seu incenso E o incenso Fala da adoração O incenso aromático Bem moído E o levará Para além do véu Em outras palavras Ao entrar No santo dos santos Nós precisamos Chegar Com uma atitude De adoração E é por isso Que esta semana Estamos sendo Convidados A adorar A Deus Mas a nossa Adoração É uma adoração Consciente E inteligente Adoramos a Deus Por sabermos Quem Ele é E por isso Ao entrarmos Na palavra Analisando eventos E palavras E palavras Proferidas Nós estamos Nos enchendo De uma consciência E de uma motivação Para a partir Do ensinamento Adorar a Deus Com consciência Sabendo que Ele é Digno de ser adorado O verso 13 E porá o incenso Sobre o fogo Diante de Havé A fim Leia comigo A fim De que a nuvem Do incenso Cubra o propiciatório Que está Sobre o testemunho Para que não morra O que é o propiciatório Era a tampa Da arca O termo em português É uma transliteração Em inglês É chamado Mercy seat O acento Da misericórdia Eu gosto Da expressão Porque dá o sentido O acento Da misericórdia Aquele Propiciatório Aquela cobertura Da arca O que é que estava Ali dentro Desta arca Três elementos Ali Estava o maná Como recordação De que Deus Alimentou o povo Com pão do céu Esse pão aí Representa A presença De Jesus Eu sou O pão vivo Que desceu Do céu Para dar vida Ao mundo Ele é o pão Que alimenta Ele é a vida Nós estamos aqui A cada dia Trazendo pão Trazendo os elementos Desta aliança Segundo A vara De arão Que floresceu A vara Que foi cortada Como que ressurgiu Também aponta Para Jesus Ele disse Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja Morto Viverá E todo aquele Que vive E crê em mim Nunca Jamais Morrerá Mas também Ali estavam Os tábuas Da aliança A palavra Viva Também Novamente É o símbolo De Jesus No princípio Era a palavra A palavra Estava com Deus E a palavra Era Deus Ele é a palavra Viva Ele é o verbo Vivo Mas a própria arca É um símbolo Dele Toda revestida De ouro Ele é o santuário Aleluia Ele é o verdadeiro Tabernáculo Então veja O que o sumo sacerdote Tinha que fazer Trazer Sobre este Propiciatório O incenso Deveria cobrir Ali está o símbolo Da presença De Deus Então nós Somos convidados Também queridos Depois de passar Pela purificação Dos nossos pecados Labados Pelo sangue Do cordeiro Trazer Diante de Deus De contínuo A nossa Adoração Porque esta é a nossa Verdadeira vocação Adoradores De Deus No verso 14 Pegará um pouco Do sangue Do novilho E o aspergirá Com o dedo Sobre o propiciatório No lado oriental Continuando o mesmo Continuando o mesmo versículo E aspergirá Leia E aspergirá o sangue Sete vezes E aspergirá o sangue Sete vezes E aspergirá o sangue Sete vezes E aspergirá o sangue E aspergirá o sangue Que Jesus fez Que Jesus fez por nós E receber Todos os seus benefícios Portanto Como começamos Falando do Getsemane Hoje prosseguiremos Do Getsemane Ao Calvário Os sete Derramamentos Do sangue De Jesus E vamos neste Décimo Sétimo Dia de Nissa Continuar a nossa Trajetória Absorvendo o poder Que existe Neste sangue Porque o sangue Vertido Na cruz do Calvário Há dois mil anos atrás Continua vivo Operativo Carregado De poder Para regenerar Santificar Purificar E proteger-nos De todas as obras Do maligno Aleluia O primeiro sangue Que ele verteu Foi no Getsemane Cada lugar Onde o sangue Foi vertido Tem um significado E este sangue Vertido no Getsemane É para Restaurar A fidelidade A Deus Perdida Lá no Jardim Do Éden Adão foi infiel A Deus E liberou Sobre a terra Um espírito De infidelidade Um espírito De traição Jesus agora Agoniza Pelas consequências Dessa infidelidade Mas pela sua rendição Absoluta Ele nos redime Da infidelidade Ele nos redime Da traição E leva-nos ao lugar De uma rendição Incondicional A Deus Demos o texto Em Lucas 22 43 Todos E em grande Ergonia Orava ainda mais Intensamente E aconteceu Que o seu suor Se transformou Em gotas De sangue Caindo Sobre A terra Esse foi o lugar Onde Judas Traiu seu mestre Mas também Foi o lugar Onde Jesus Aceitou Fielmente Fazer a vontade Do pai É por isso Que esse primeiro Derramamento De sangue Fala de Fidelidade A fidelidade Que levará A rendição Absoluta A vontade De Deus Leia por favor O significado Deste sangue O sangue Que brotou Dos poros Jesus Tem o poder Para curar Toda ferida Produzida Pela traição E dar-nos Um coração Fiel Você tem sofrido A dor da traição Você tem sofrido Em sua vida A dor da infidelidade Às vezes A infidelidade Conjugal A infidelidade Filial E em todas As áreas Da sua vida De alguma forma Nessa peregrinação Terrena Você já sofreu A dor da traição Pois hoje Neste momento Queremos aplicar O sangue Do cordeiro Para curar A dor Da traição E redimir Essa dor Esse vazio Que a infidelidade Que você já sofreu Em qualquer tipo De relacionamento E por isso Vamos Fazer uma oração Você vai ler A oração Pai Aplico o sangue Que brotou Do rosto De Jesus Sangue Que se misturou Com suor E declaro Que a maldição Da traição É absorvida E destruída O nome de Jesus Quem crê Diga Amém Aleluia Aleluia Mas ainda Queremos destacar Que o sangue Vertido Do corpo De Jesus Ali no Getsemane Redime Nossa Força De vontade Ali no Éden Adão perdeu A força Da vontade Foi ali Que ele Não pôde Dizer Sim A Deus Ali Ele disse Sim ao pecado Mas aqui No Getsemane Jesus Redime A nossa Força De vontade Para dizer Não A Satanás E dizer Sim a Deus Aleluia No Getsemane Jesus Nos conquistou De volta A força Da vontade Para dizer Sim A todo Propósito De Deus Amém Diga Sou redimido Sou redimido Para dizer Sim A vontade De Deus Então declare Eu recebo Poder Redentor Para dizer Sim A vontade De Deus Em toda E qualquer Circunstância Amém Segundo Derramamento Foi o seu rosto Arrancaram-lhe A barba Este derramamento Do sangue Do rosto É para Restaurar A nossa Identidade Que foi Imaculada Por feridas Desde o ventre Materno Por todas As palavras Negativas E de maldição Que foram Lançadas Sobre nós Dando-nos Uma imagem Distorcida Daquilo que Deus quer Projetar Projetar Na nossa Auto Imagem Vejamos o que Diz o texto Isaías 50 Verso 6 Ofereci as minhas Costas Aos que me feriam E a minha face Aos que arrancavam A barba Não escondi o rosto Dos que me afrontavam E me cuspiam Você pode imaginar Como ficou o rosto De Jesus Desfigurado Ensanguentado Rasgado Isaías Já havia Profetizado isto No capítulo 52 Verso 14 Como Pasmaram Muitos A vista Dele Pois o seu parecer Estava tão Desfigurado Mais do que O de outro Qualquer E a sua figura Mais do que O dos outros Filhos Dos homens Por que Ele estava ali Carregando Desfigurar Da nossa Imagem Satanás Veio roubar A imagem De Deus Da nossa vida Ele veio Transtornar Nos Enfeiar Nos Em Lucas Lemos Capítulo 22 63 65 Que os homens Que detinham Jesus Zumbavam dele Ferindo E vendando-lhe Os olhos Feriam-no No rosto E perguntavam Dizendo Profetiza Quem é que Te feriu E outras Muitas coisas Diziam contra ele Blasfemando E alguns Começaram a cuspir nele A cobrir-lhe o rosto E dar-lhe Punhadas E a dizer Profetiza E os servidores Davam-lhe Bofetadas Todavia Queridos O efeito Transformador E redentor Deste sangue Tem poder De arrancar As marcas Destas feridas E do desfigurar E do desfigurar Da sua identidade Leia o que ele significa Sangue que brotou Do rosto De Jesus Tem o poder Para restaurar Nossa identidade De filhos De Deus Aleluia Você não se verá mais A partir Do que disseram A seu respeito Você há de se ver Como Deus o vê Em Cristo Jesus Como a menina Dos olhos Como a noiva Do cordeiro Que está sendo Embelezada Pela obra Transformadora Do Espírito Santo De Deus E não somente isso Continue a ler E ajudar-nos A superar Qualquer Problema De autoestima Curar Da insegurança Curar Dos traumas Familiares Curar Da amargura É isso Que este sangue Quer fazer Agora Na sua vida Portanto Tome posse Fazendo a oração Pai Aplico o sangue Que brotou Do rosto Do teu amado Filho Jesus Sobre a minha vida Declaro Que todas Aquelas imagens Que o adversário Colocou em minha mente Ferindo Minha imagem Emoções Sentimentos E relação Contigo E com o meu próximo São agora Mesmo Removidas O sangue Que brotou Do rosto De Jesus Absorve E arranca Pela raiz Todo este Negativismo Que havia Em minha vida Tirando Do caminho E agora É destruído Totalmente Na cruz Do calvário Em nome De Jesus Aleluia Então declare Eu tomo Posse Da minha Real identidade Em Cristo Jesus Meu Redentor Sou Sou A imagem De Deus Aleluia Glória a Deus Para isso Deus nos predestinou Para sermos Conforme A imagem Do seu filho Toda obra Do calvário Pisa Restaurar Esta imagem E como é que Deus olha Para você Via Cristo Você vai Parar De se ver Com outros Olhos Você vai Hoje Assumir A sua Identidade Em Cristo Você não Vai responder Pelo que os Outros Dizem Mas pelo que A Bíblia Diz A seu Respeito Aleluia Terceiro Derramamento De sangue Foi o que Brotou Da sua Cabeça Por causa Da coroa De espinho Esse derramamento Fala de conquista Porque Conquista Em todos os Sentidos De onde vieram Os espinhos Os espinhos Vieram Como a maldição Do pecado Quando Deus Proferiu As consequências Do pecado De Adão No Éden Ele disse Espinhos E cardos Maldita É a terra Por tua Causa Ela vai Produzir Espinhos Cardos Tu vais Comer Do suor O teu rosto Vai ser Duro Não é o trabalho A maldição Mas as dores As labutas Quando tomam Aquele espinho O que estavam Tomando O símbolo Da maldição Do pecado Mas aleluia Quando aqueles Cravos Começaram Começaram A varar A cabeça De Jesus Este sangue Que começa A ser Derramado Sobre o calvário A partir Da coroa De espinhos Traz outra Mensagem Ali Naquela cruz Está o último Adão Se o pecado Se o pecado Do Adão Primeiro Fez com que Deus declarasse Maldita É a terra Por tua Causa O sangue Do último Adão Provocado Pelos espinhos Consequentes Do pecado Leva o Pai A declarar Bendita É a terra Por tua Causa Aleluia A redenção Para a conquista A redenção Para você Lemos o texto Em Mateus 27 29 Fizeram uma coroa De espinhos E a colocaram Em sua cabeça Puseram a vara Em sua mão direita E ajoelhando-se Diante deles Zombavam Salve Rei dos judeus Proclame agora O efeito Deste sangue Remedor Poder Para destruir Toda maldição E convertermos Em conquistadores Capacitados Para alcançar Qualquer desafio Você é um conquistador Você foi redimido Do poder Da maldição Este sangue Rompe a maldição Da pobreza E da miséria Por causa Do pecado Tudo em que você Puser a mão Vai prosperar Porque com aquele sangue Que verteu De sua cabeça Jesus está Quebrando a maldição Para nos lançar No lugar De bênção Então Aproprie-se Amado Jesus Peço-te Que a venda Que por tanto Tempo Tem cegado Meu entendimento E me levado A pensar Que aquilo Que o inimigo Diz É a verdade Seja arrancada Da minha vida Agora Perdoa-me E ajuda-me A renovar-me No espírito Da minha mente Para alcançar A prosperidade Que tens Estabelecido Para mim Declaro que o sangue De Jesus Derramou Por causa Da coroa De espinhos Anula Toda a maldição Do fracasso E da escassez Que havia Sobre a minha vida E a partir de agora A maldição É transformada Em bênção Creio que a bênção Que conquistaste Para mim Na cruz É integral E inclui A prosperidade Econômica A saúde física E a fortaleza Espiritual Graças Pai Por teu Grande amor Amém Nós queremos Também destacar Que este Sangue Nos liberta Do tormento Mental Produzido Pelos ataques Do inimigo Aqueles Escravos Na mente De Jesus Simbolizam Também O tormento Que é lançado Na sua mente Nós estamos Vivendo dias No mundo inteiro Em que Satanás Tem se aproveitado Para liberar Os seus demônios Atormentadores Sobre a mente E nesta hora Que o seu coração Se abra E entenda Que há Redenção Para você ser Totalmente Liberto De tudo Que atormenta O seu pensar Todo pensamento Negativo Pensamento De morte Pensamento De insegurança De destruição O que é que está Lhe atormentando Estes dias Sim A terra Inteira Está vivendo Momentos De tanta Sombra Mas Se você Se apropriar Do que temos Ministrado Estes dias Você vai Atravessar Este mar Revolto Com a mente Em perfeita Paz Porque eis O que a palavra Diz Tu conservarás Em perfeita Paz Aquele Cuja mente Está firme Em ti Porque Confia Vamos aplicar Este sangue A nossa mente Para que todo Tormento Seja agora Quebrado Declare Proclamo Que fui liberto De toda Maldição A bênção De Deus Estabelece A paz Em minha mente Sou livre Aleluia Quarto Derramamento De sangue Sangue Que brotou Das costas De Jesus As chicotadas Romanas Que tinham Nas suas pontas Ossos Pedaços De ossos De metal Rasgando Seu corpo Isaías 50 Verso 6 Diz Ofereci minhas Costas Para aqueles Que me batiam Nós lemos Há pouco Mas aqui Está dizendo As costas Suas costas Foram Laceradas Mas por Por esse derramamento De sangue Jesus Está recebendo Tudo quanto Nosso pecado Provocou Não é casualidade Que todas as Enfermidades Nasçam De 39 Raízes Estas chicotadas Estas chicotadas 39 a 8 É o que era dado Embora os romanos Não tivessem Observado A lei Isaías Quando diz Suas Na nossa Na nossa tradução Está no plural Mas no original Não é o plural Pela sua Pisadura Suas costas Se transformaram Numa única Chaga Para que Queridos Diga Sangue das costas Tem o poder Para redimir-nos Do poder Do inimigo E para trazer Cura De toda Enfermidade Qualquer que Seja Enfermidade Enfermidade Física Emocional Relacional Financeira Mental Volitiva Qualquer que Seja Enfermidade Em nossa Vida As chagas De Jesus As feridas De Jesus Este sangue Tem poder Para nos Curar As pisaduras De Jesus Como diz Isaías E vamos ler o texto Em Isaías 53 5 Todos Mas ele foi ferido Pelas nossas Transgressões E moído Pelas nossas Iniquidades O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E pelas suas Pisaduras Fomos 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 Está no Presente Fomos Queridos Do ponto de vista De Deus Ali na A cruz Do calvário Tudo Já foi Fé Não há mais Sacrifício Pelo pecado Ali Já fomos Salvos Redimidos Libertos Curados Tudo O que eu tenho Que fazer É estender O braço Da fé E me Apropriar Da provisão Se você Tem um bocado De dívidas E de repente Recebe Uma herança Imensa Você tem Todos Recursos Para pagar A dívida Você tem Que sair Pagando Cada uma Ou Se alguma Coisa Lhe é Disponível Mas você Não se Apropria Dela É igual A nada Então Na cruz Do calvário Já Há Redenção Porque Quando ele Estava ali Ele Estava Levando Sobre si Todas as Consequências Maléficas Do pecado Na primeira epístola Do apóstolo Pedro Capítulo 2 Verso 24 Leamos todos Ele levou Pessoalmente Todos os nossos Pecados Em seu próprio Corpo Sobre o madeiro Afim de que Morrêssemos Para os pecados E então Pudéssemos Viver Para a justiça Por intermédio Das suas feridas Fostes Fostes Olha o que Isaías Diz Fomos Está dizendo É uma realidade Lá em Mateus Mateus vai citar Vários textos Do antigo testamento Para provar Que Jesus Era o Messias E um deles É exatamente Que Jesus Estava curando A todos Para que se cumprisse O que fora dito Pelo profeta Isaías Agora Pedro Está falando aqui Aos crentes E ele está dizendo Já fostes Já fostes Por intermédio Das suas feridas Fostes sarados Fostes perdoados Fostes libertos Então o que temos Que fazer É por isso Que em cada ceia Nós insistimos Que não justifica Que eu leve Sobre mim Aquilo Porque Cristo Já morreu E aquilo Que ele já Tomou Sobre si Em meu lugar É preciso Liberar a fé Então vamos Orar Pai Pai Hoje Amém 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 Então declare Cura É meu direito Pelo que proclamo Pelas feridas De Jesus O estou Estou sarado Na realidade Eu ia escrever ali Redenção Cura É meu direito De redenção Diga Cura É meu direito De redenção Outra vez Cura É meu direito De redenção Quando aquela mulher Quando aquela mulher Cirofenista Chegou a Jesus Para pedir pela sua filha Ele disse Não se deita O pão dos filhos Aos cachorrinhos Pão dos filhos Que ele queria dizer Cura É pão dos filhos Você é filho Então cura É seu direito O quinto derramamento De sangue Veio das mãos Varadas de Jesus E fala de produtividade Nós trabalhamos Com as nossas mãos Mas fala também De unção E este sangue Vertido Pelas mãos De Jesus Na cruz Trouxe Libertação Das obras Do pecado Para que nós Possamos fazer As obras De justiça Em Lucas 23 33 Lemos Quando chegar Ao lugar Chamado Cabeira Ali o crucificaram Com os criminosos Um a sua direita E o outro A sua esquerda Através das mãos Podemos trabalhar Mãos dirigentes São sinônimo De produtividade No entanto As mãos de Jesus Eram muito especiais Através daquelas mãos Enfermos Eram curados Demônios Eram expulsos Mortos Ressuscitados Impunham as mãos Sobre as crianças Mãos abençoadoras Mãos que tocavam O cego Suas mãos Usadas Sempre Para abençoar Mãos ungidas Então queridos O que significa Este sangue Leia O sangue Que brotou Das mãos Tem o poder Para nos fazer Produtivos E ativar Os dons Que Deus Nos deu Você será Você será Liberto Pelo poder Deste sangue Da incredulidade Os sonhos de Deus Serão ativados Na sua vida Para que as obras Das suas mãos Prosperem Você será Cheio de fé Para dar Para dar com as suas mãos Mãos que dão Mãos que trabalham Mãos que curam Mãos que libertam Mãos que transmitem Visão Então ore Amado Jesus Graças Por te deixarem Ser cravado Na cruz O sangue Que brotou Das suas mãos Restaurou A produtividade Em minha vida Creio Que teu sangue Hoje É aplicado Em minhas mãos E restaure Em mim A unção Do teu Espírito A sensibilidade A tua Voz E os dons Que tens colocado Em mim Consagro Hoje Minhas mãos Para que tu as uses Como canal De liberação De bênçãos Aos que delas Necessitam Dou-te graças Pelo teu amor Que inunda Minha vida E me leva A servir-te Cada dia Amém Aleluia Mãos que adoram Aleluia Mãos que abençoam Então vamos fazer A declaração Abra suas mãos E declare Minhas mãos São ungidas Para abençoar Sejam elas A extensão Das mãos De Jesus Para tocar Corações Aleluia Glória a Deus O sexto derramamento De sangue É aquele Que brota Dos seus pés Isto fala De propósito O sangue Que brotou Dos pés Leia Nos permite Encontrar O caminho Correto E cumprir Os propósitos De Deus Para o qual Fomos criados Liberta-nos Dos caminhos Do pecado Para andarmos Nos caminhos Nos caminhos Dado Deus 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 quer restaurar O seu propósito Para que andemos Nos seus caminhos Para que não Nos desviemos Nem para a direita Nem para a esquerda Que os nossos pés Sejam ungidos Pés formosos Para anunciar a paz Pés que vão ao encontro Do cansado Do oprimido Do perdido Pés que trilham As pegadas De Jesus Pés formosos Aleluia Então oremos Amado Jesus Hoje entendo Que o sangue Que derramaste De teus pés Ao serem Cravados na cruz Traz direção E propósito A minha vida Creio que Esse sangue Hoje Faz com que eu ande No caminho Correto E me ajuda A cumprir Tua perfeita Vontade Em minha vida Hoje reafirmo Minha consagração A ti Para te servir Sempre Em nome De Jesus Amém Aleluia Então podemos Declarar Estou na terra Por um propósito Divino Buscarei viver O cem por cento Da vontade Do Pai Para Minha Existência Aleluia Mas depois De todo Este sangue Sendo vertido Por seis horas Jesus está Suspensa Entre os céus E a terra E o que ocorre É preciso Que os corpos Sejam removidos Da cruz Porque não Poderiam ficar ali Uma vez Que ia começar Um dia muito Sagrado A Páscoa Um dia Santo De santa Convocação Um feriado Que fizeram Soldados Foram aos dois Ladrões Quebraram-lhes As pernas Para acelerar A morte Para que todo O sangue Fosse vertido Mas ao chegarem Junto a Jesus Ele já estava Morte Quando ele morreu Vimos ontem No sétimo Brado da cruz Pai Nas tuas mãos Entrego Meu espírito Aleluia Aleluia Foi neste momento Que o cinturão Bateu no peito O que? O que é isto? Morreu debaixo De um comando Céu? Verdadeiramente Este homem Era justo Não morreu Como moribundo Entregou A sua vida E agora Que os soldados Chegam Que ocorre A este último Derramamento O seu coração Um novo coração O sangue Vertido com água Do lado De Jesus É para Trazermos Um novo coração Por amor O coração Fala de amor Lemos em João 1934 Em vez disso Um dos soldados Perfurou o lado De Jesus Com uma lança E logo Saiu água E sangue Jesus 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 quer nos Dar hoje Um novo coração Estes sete Derramamentos De sangue Todo o seu Sacrifício Visa Restaurar em nós A nova Criação Deus Deus é amor A essência A essência Do seu ser É amor E a nova Criação Precisa Encarnar A essência Da imagem De Deus O amor Por isso Paulo Quando fala Do fruto Do espírito Começa a dizer O fruto Do espírito É Amor E tudo mais Que segue ao amor É uma consequência Natural Do amor Jesus está Demonstrando O amor Maior Ao dar A sua vida Mas ele O faz Para nos Conquistar De volta Ao coração De Deus E transformar Nos Na sua Semelhança Por isso Podemos Declarar O objetivo Deixe derramar Lendo O coração De Jesus Explodiu Para que nós Pudéssemos Ter um coração Conforme O coração De Deus Mas também Com uma Maior Expressão De amor Jesus Entregou Tudo Por amor E ainda mais Você vai ler Para gravar Colocamos na tela Porque entendemos Que quando você Verbaliza Algo Começa a acontecer Dentro de você O sangue Que verteu Do lar Tem o poder De nos dar Um coração Novo E nos permite Experimentar A plenitude Do amor De Deus A obra A obra Da cruz É a maior Expressão De amor Hoje Temos a oportunidade De aceitar O sacrifício Que Jesus Fez Por nós E receber Todos Todos os seus Benefícios É apropriado Trazer aqui As palavras Da escritura Em Hebreus 7 25 Leamos Por isso Também Pode salvar Totalmente Os que por eles Se chegam A Deus Vivendo Sempre Para Interceder Por eles E nesse preciso Momento Jesus Está A destra Do Pai Intercedendo Por você Para que você Possa receber Os efeitos Destes sete Derramamentos De sangue Você entre Na plenitude Da comunhão Com Deus Seja Transformado Na verdadeira Imagem De Jesus Pois o sonho De Jesus A seu respeito E a meu respeito É a noiva Gloriosa Sem mancha Nem ruga Nem defeito Algum A esposa Do cordeiro Que reinará Com ele Em glória Então passamos A oração Pai celestial Graças pelo sangue Que brotou Do coração De Jesus Esta é a maior Expressão De amor Que já Conheci Agradeço-te Porque não Olhaste a condição Em que me Encontrava Mas com o mesmo Amor Que tens ao teu Filho Jesus Graças Porque ao aplicar O precioso Sangue de Jesus Sobre a minha vida Todas as feridas Que foram produzidas Pela rejeição O maltrato O abuso E as pressões Cotidianas São completamente Absorvidas Arrancadas Pela raiz E levadas A cruz Do calvário Onde ficaram Completamente Destruídas Vejo Meu futuro Cheio De bênçãos E abundância Em nome De Jesus Amém Declare Tenho Um novo Coração E o Espírito Santo Está moldando Em mim A imagem De Cristo Jesus Meu Senhor Aplauda Ele Aleluia 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 Senhor Jesus Sobre o impacto Destas verdades Transformadoras Arrebatadoras Chegamos A tua mesa Oh graça Sem medida Que grande Amor Que imenso Amor Quem te pode Compreender Oh misericórdia Infinita Oh graça Sem igual Ao tomarmos Este pão E este cálice E da tua Presença Neste Memorial Da nova Aliança Neste Sangue Que fala Mais alto Do que o sangue De Abel Porque fala A nosso favor Dentro do Tribunal Eterno Compungidos Em nosso Coração Chegamos Chegamos em adoração Levanta o seu pão Levanta o seu cálice Adore Oh meu Deus Não podemos ter outra atitude Se não te adorar Todo o nosso ser Se prostra Os teus pés Em reverente adoração Em amor Em gratidão A nossa redenção É caríssima A nossa posição De filhos Teus Gerados Pelo teu Espírito Ó Pai Humanos Míseros Pecadores Que mereciam A perdição O poder Ter passado Por essa Regeneração Do nosso Espírito Transformados Em filhos Amados Sim Quando tomamos Estes elementos O mundo De verdade Atravessa Nossa mente Comove O nosso coração Queremos Subir Ao Sarbou Até a tua Presença E aí Atirar-nos Dos teus pés E permanecer Por toda A eternidade Ó amor Arrebatador Que exerce Uma força Irresistível De atração Sobre o nosso Ser Todo o nosso Ser Te deseja Todo o nosso Ser Te adora Todas as nossas Forças Estão em ti Ó amado De minha alma Até as minhas Células Gritam Eu te amo Te quero Te adoro Tudo que em mim Te desejo Nós ainda estamos Aqui Presos Por um corpo Ainda temos Uma missão A cumprir Não é chegada A nossa hora Ainda temos Que ser Os canais Vivos Caminhando Novamente Pelas ruas Da nossa Cidade Transportando A vida Do Senhor Jesus No poder Da ressurreição Oferecemos Nosso corpo Outra vez Ó Cristo Vive em nós Outra vez Como Maria Ofereceu Seu corpo Para gerar-te Um corpo Afim de que Operasses Na terra Eis aqui O nosso Fala com a nossa Boca Toca com as Nossas mãos Ama com o nosso Coração Vem com os Nossos olhos Vai ao encontro Do perdido Com os Nossos pés Eis-nos aqui Eis-nos aqui Espírito Alme e corpo Rendidos A ti A tua Mesa Celebrando A nova aliança Pelo partir Do pão E o partilhar Do cálice Numa profunda Adoração Mas Tomados Pela atenção Entre o viver Na terra E o desejar Voar Para ti Algo Que nos alimenta É a certeza De que Tu mesmo És o nosso Destino Enquanto Estamos Nesta Peregrinação Terrena Não nos Deixes Esquecer De que Aqui Não é a Nossa Morada Eterna De que Este corpo Não é a Nossa Vida Permanente Apenas A casa Por um Momento Para cumprir O teu Querer Que Que possamos Viver Na perspectiva Da eternidade Uma vida Santa Pura Na qual Tens Prazer E é neste Espírito Que te Damos Graças Pelo pão E o partimos Parta o seu pão E levante a voz Em ação De graça Deixe Ecoar a sua Boa Nas alturas Verbalize A sua Gratidão Oh Graças Oh Cristo Graças Por seres O pão Que desceu Do céu Para dar vida Ao mundo Partido Para que Pelas tuas Feridas Nós sejamos Sarados Graças Mil Graças E a Com Profunda Gratidão Que comemos Deste pão Na tua Presença Recebendo Os efeitos Dos sete Derramamentos De sangue Aleluia Aleluia Levante o Cálice Levante a Voz Também Passa Ouvir a Sua Voz Nas alturas Nesta Noite Aleluia Dentro da Hora Bíblica Já entramos No primeiro Dia da Semana Já entramos No dia Da Ressurreição Ele morreu Mas não Ficou Na Sepultura Venceu A Morte Pagou O preço Da Redenção Este Cálice Proclama Ele Vive A Redenção É para Valer Terra Terra Ouve A voz Cristo Vive Cristo Vive O sangue Foi vertido Para a Redenção De todas As tribos Raças Povos Línguas E nações Aleluia Celebrando A vida Celebrando A vitória Em profunda Comunhão Com o Cordeiro Bebamos Do cálice Deu um grito De aleluia Aleluia Cum Caralice De aleluia Dele De aleluia em profunda Ilha De aleluia